Assim que o feminicídio foi comunicado às autoridades, a Delegacia da Mulher iniciou em Pato Branco as investigações para identificação e prisão do autor, que aconteceu em menos de 48 horas após o crime. O inquérito, presidido pela delegada da especializada em Pato Branco, doutora Keila Mafioletti, foi finalizado. Em entrevista exclusiva à TV Sudoeste, a doutora Keila falou sobre o final das investigações que apurou o autor, que confessou, e a motivação do crime. Inicialmente, quando preso, na data em que ele foi preso, 48 horas após a localização do corpo da vítima, ele optou por exercer o seu direito de permanecer em silêncio. Porém, no decorrer da investigação, após a colheita de elementos de informação, após o levantamento de todas as causas e situações que giravam em torno do crime, ele optou por confessar. Doutora, é claro, injustificável a violência praticada, mas ele teria relatado o que levou no seu pensamento à atitude deste crime idioma? Bem pontuado, injustificável a atitude que ele teve com a vítima, mas, segundo o relato deles, a discussão girou em torno, devido ao uso de substância entorpecente por ele, a vítima pediu para que ele parasse com o vício e eles acabaram tendo uma discussão e, posteriormente, culminou no óbito da vítima. Bem, agora ele está preso, vai responder preso e o trabalho da Polícia Civil termina aqui? Sim, o inquérito policial foi concluído, foi relatado, encaminhado ao Ministério Público, que é o titular da ação penal, porém, investigado, segue preso preventivamente à disposição da Justiça.